Vem gerando aquela vibe certo, deixa morrer não, deixa morrer não, ó Vem gerando aquela vibe, vem Vem gerando aquela vibe, vem Bebe melhor Esse eu selecionei a dele Sempre manda no Free MC Tem que ter suas balas no pente Pra matar o Magneto, o Apollo já faz As imagens é diferente, cê não entende Mano, cê tá ligado que na sua mente Vem ser tipo uma serpente, arrancando seus dentes Cê vai morrendo se o flow vicia Fica entorpecente, e cê vai E não ir embora não, mano, tá ligado que agora o Apollo Vai te bater, e você vai rimando comigo Mas cê sabe que agora a punchline é o que cê vai dever Falam que você parece até o nocivo Família hoje eu vou gastar no color jean Só que esse cara é dois tipos de ladrão Ganha roubas igual o jean e color jean Mano, eu montei a rima errada que se foda cara Eu vou te dar um tapa na cara Mas é em questão de rima, mano, tá ligado O que você não faz, então cê se prepara Eu não me preparo, não adianta rimando agora sem suborno Me chamar de nocivo é pior do que me chamar de gordo Porra, eu precisava cacete Mano, criatividade não adianta Porque agora você rimando comigo Não mostrou a bondidade Porque rimando comigo Frente a frente, eu sou diferente Você tá pior do que Adão e Eva Pecando e culpando a serpente Olha, por isso é mentira Não adianta pra você, é o inferno Ou pior do que isso Me enfrentar numa batalha eterna Sabe que por isso vai cair Frente a frente você não faz Até porque nós é sujeito homem Frente a frente não atira por trás Seis abriu as rimas Sejam justos Porque começou o barulho para Apolo Barulho para Magneto Jurados, três, dois, um Um a zero, Magneto E quem terminou É essa Aê família, eu vou puxar um grito Cês responde, é pão no cu dos bolsominion Certo? Assim ó É isso que separa os homens Os meninos é pão no cu do Bolsonaro Pão no cu dos bolsominion É isso que separa os homens Os meninos é pão no cu do Bolsonaro Pão no cu dos bolsominion Cê falou de entorpecente no primeiro round Só de frente a frente eu mostro que cê uma fraude Porque rimando na batalha eu tô com calma Não sou entorpecente Entorpeço sua mente e livro sua alma Essa que é a nossa diferença Por isso que rimando frente a frente não compensa Só que eu não vou falar dessa vez de religião Eu vou manter a disciplina e vou manter o calão Mesmo sabendo que cê pode perder a linha Caso cê cê darei grande e não respeita logo a linha Aí, por isso que agora eu te ensino Na batalha cê sabe Rap hoje é o doutrino Cala a boca que cê tá à toa Eu sou ateu, não tenho religião Eu só respeito as pessoas Não importa mano, se cê me respeita eu te respeito É assim que eu faço Isso chama conceito Falou de Adão e Eva, rimando habilidade Sou Carlos e Adão, tô pelos muros da cidade E isso cê não faz metade Porque vai vendo que o Apolo te mata e demonstra calamidade Até porque no campo eu vou brilhar Ou seja, me manda pro Adão e Eva que eu viro o Eden Hazard Aê, por isso cê vai morrer Vai vendo que Apolo aqui, ele não vai te socorrer Porque mano, cê sabe que agora não tô de terno Igual coruja, vende minha alma pro Rap e eu vi o inferno É assim que acontece, cê manda eu me interno Mas hoje eu tiro todas as decoradas do seu caderno Terceiro 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 Família, terceiro round Mano, ainda tamo na segunda fase, cê já tão assim Caralho Mão pra cima aí, porra Cadê o beat? Mão pra cima aí, porra Eu sou uma ótima DJ, eu nem sabia disso Porra, Pedro Tem que matar, na passagem de Alisade Mata ele Mata ele Mata ele Caralho, cê é moleca Tira o porrada e bola Aí Independente de religião Cê tá ligado que eu respeito a pessoa Por isso que eu faço fritale e fudão Vou mostrando que aqui você tá à toa Até porque mano, rima na sua polo Cê não entende, eu que é descarga É que ele não compete MC de internet, é um banda larga Por isso que cê tá morrendo comigo Mano, cê tá ligado que eu te assassino E se o assunto é fritale, mano Contra você agora eu já desbaratino Cê falou de um banda larga Rimando agora, isso não é verdade Um banda larga no caso Um banda larga seu conceito Sob espiritualidade Oh Tá de diferente que hoje cai Só que não adianta, meu mano Que no final essa batalha Sabe que hoje é sem pai Você falou que é ateu Mano, hoje eu vou te dar um conselho Eu acredito na religião Pai, eu tá de pé Minha mãe já ficou muito de joelho Aí Essa aqui é a nossa diferença Por isso que eu explico o conceito e crença Não adianta, meu mano Que eu te mato Cê sabe que a nossa diferença é intensa Cala a boca, cê falou que muda o conceito de espiritualidade Rimando com Apolo Você é mó chacota Cê é idiota Meu espírito é de Nirvana Mas desde sempre tô no Corre das Notas Igual o bebê mergulhando Cê não vai entendendo Que agora sua mente eu vou enferrar E pra você ficar de pé Sua mãe ficou de joelho Faz favor, amigão Devolve a decorada pro CH Pô, isso daí não é decorada Se ele falou Eu não posso fazer nada Só que cê sabe Cê é um cuzão Não é decorada Isso daí é conceito da minha religião Tá bom, era dois versos Por que cê só mandou um Rimando com Apolo Sabe, sem fatifaria Não é questão Cê fala que não é decorada Igual a que o Pão mandou, mano Cê também tava lá no dia Foi o dia que o CH Batou lá comigo na final Cê não vai entender Que rimando eu vou além Porque se tem Nirvana Eu sou Kurt Cobain MC Moda Trap Cê é Kurt Cobain Pô, mas eu nem uso droga Então cê tá falando merda aqui na roda Mano, eu tenho família pra criar Exemplo pro meu filho Cê falar isso na batalha incomoda Só que essa é a nossa diferença Só que rimando Lavanha Você fraquejou Cê tinha dois versos Você usou um Te dei um de vantagem Cê não aproveitou Cê não aproveitou Mano, meu mano Cê julga que usa droga Aqui nesse ataque Mas é foda Tem vários pais de família Que usa droga Porque pra eles também pode Ser uma válvula de escape Tio, aí é foda você criticar Cê não entendeu mano Cê tá vivendo na Disneylândia Porque é fácil você falar merda Mas quantos pais de família Que abandonam e hoje Tá vivendo na Cracolândia Só que cê não entendeu Eu nunca vou exaltar Aquele cara que usa o brilho Eu não posso exaltar a droga Válvula de escape Nunca é motivo pra tirar O sustento do meu filho Oh, essa é a nossa diferença Por isso pra mim é mó cuzão Qual os pais que tão na Cracolândia Pergunta se algum deles Hoje em dia ainda paga a pensão É, alguns paga a pensão E cê sabe que alguns Pagam pela prometidação O que é foda O que acontece Eles pagam E sentem pra minha atenção Porque é foda Acaba em você Tudo bem Só falando a sua vez Porque pra mim Tá pagando de cuzão Não paga O que cê fez pro beat Que se foda a mano Agora é a improvisação Só que desculpa atrapalhar Só que cê sabe Desculpa Eu nunca ia te atrapalhar, amigo Só que no final Acabar em mim Só que é o Magneto Que acabar contigo Oh Acabou os versos Acabou a batalha Mano Admite que cê perdeu É mais feio do que fala Que a mina atrapalha Oh Pessoal verso Pessoal verso Pessoal verso Pessoal verso Pessoal verso Eu não ia falar estranho Tá suado Cês ouviram Vocês ouviram Sejam juntos Por que começou Barulho para Polo Barulho para Magneto 3, 2, 1 Magneto pra próxima fase Barulho para Polo